Olá gente linda hoje é dia de gravar receitas isso mesmo hoje eu vou gravar uma receita para vocês uma empadinha maravilhosa de dar água na boca dar água na boca não ela derrete na boca é sensacional essa receita que eu vou dar para vocês empadinha de frango com palmito a queridinha de todos antes da gente ir para receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o sininho para vocês receber notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal hein enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo vai deixando muito joinha então bora lá receitinha maravilhosa dessa empadinha de frango com palmito beijos bom gente linda antes de começar a fazer a massa da empadinha nós vamos fazer o recheio que que nós vamos precisar para esse recheio uma lata de milho verde eu tenho aqui dois tomates grandes picados que eu tirei a semente um vidro de palmito de 500 gramas dois peitos de frango que eu cozinhei eu cozinhei apenas com sal e depois eu desfiei uma cebola grande picada aqui que está quatro dentes de alho picado 200 ml de leite uma colher de sopa de farinha de trigo isso daqui gente é para dar cremosidade a massa se você quiser usar requeijão você pode usar só que nós vamos fazer um recheio assim que não gaste muito também né colorau para dar uma corzinha aqui eu tenho sal a gosto mas eu não vou usar tudo isso daqui não isso daqui coloquei aí para mostrar então sal é a gosto tá cheiro verde pimenta do reino aqui está pimenta do reino aqui está uma panela com azeite nesse recheio eu não vou colocar ervilha mas quem quiser colocar ervilha coloca porque meu filho eu não sei porque ele não gosta de ervilha ele falou mãe faz a empadinha não coloque ervilha mas se você quiser colocar coloque a ervilha agora bora lá para a panela bom aqui tá o azeite a panela bom bom minha gente coloquei o azeite para a aquecer agora a gente vai colocar a cebola e o alho eu vou colocar o frango agora eu vou colocar o palmito vou colocar vou colocar agora gente o tomate vou colocar a pimenta do reino a pimenta do reino é a gosto viu gente vou colocar sal gente eu já tenho uma base quanto vai de sal o frango já cozinhei com sal né também então eu pego assim ó e faço isso daqui porque eu cozinho muitos anos gente eu sei mais ou menos quanto vai sal é a gosto tá a gosto se gostar de mais salgado ou menos nunca é bom com muito sal né não coloque muito sal né esse recheio gente é uma delícia serve para você fazer aquele empadão maior fica sensacional e é super é prático né vou colocar é colorau para dar uma corzinha cheiro verde vou colocar um pouquinho é a gosto também viu gente cheiro verde tá fica bem colorido bem bonito gente que 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 eu vou fazer agora eu não vou colocar o leite e a farinha agora eu vou deixar dar uma refogadinha nisso tudo vou colocar um pouquinho de água isso mesmo um pouquinho só viu gente vamos deixar refogado um pouquinho isso daqui para pegar o gosto né eu vou tampar agora cuidado para não queimar e também deixa só um pouquinho pra dar uma refogado cinco minutos eu vou tampar uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês ó deixei aqui cinco minutos se vocês gostarem do recheio mais sequinho vocês vão deixar assim se vocês gostarem do recheio mais cremoso eu gosto cremoso então eu vou misturar a farinha aqui no leite uma colher de sopa de farinha né já 200 ml de leite da 200 ml de leite então deixa mexer bem aqui sobre o que eu gosto de cremoso eu gosto de cremoso então nesse ponto aqui ó se você não for colocar o leite com a farinha você desliga já tá prontinho o recheio olha só sequinho então deixa eu mexer tudo aqui para a gente colocar aí dentro tá Agora eu vou jogar aqui dentro Fica bem cremoso, viu gente? Fica bem cremoso, tá? Agora é mexer aqui, ó Bom gente, já está pronto o nosso recheio Bom pessoal, agora a gente vai fazer a massa da nossa empada Aqui eu tenho 800 gramas de farinha, 2 ovos Eu vou colocar aqui, ó, uma pitadona de sal Mais um pouquinho, uma pitadona, vamos dizer, né? Aqui gente, eu tenho 100 gramas de banha Banha de porco, né? Mara, onde eu vou encontrar banha? No mercado E você também pode fazer em casa Você compra um pedaço de toucinho E frita, aí separa, vai virar isso daqui, ó Vai virar banha Então vamos colocar 100 gramas de banha aqui Para a massa ficar super macia Aqui eu tenho 250 gramas de margarina Aquela margarina comum mesmo, de fazer bolo e tal Margarina vegetal Como eu sou bozinha, eu vou mostrar Essa margarina é vendida por 1 quilo Ela vem nesse pacote aqui Ela é uma margarina profissional para fazer Para quem faz muito, assim, muito bolo Muitas massas Ó, margarina vegetal, bolos, massas e cremes Então ela é vendida de 1 quilo Viu gente? Ela é mais branquinha Vai deixar o seu bolo macio, seu pão, enfim A sua empada Então gente, esse daqui só encontra em atacadões Em mercado não encontra não Caso você não tenha, use a margarina normal 250 gramas Vai fazer o mesmo efeito, tá? Então deixa eu separar isso aqui para lá Deixa eu colocar isso aqui para lá E vamos colocar a mão na massa Porque aqui, ó A gente tem que colocar a mão na massa Então a gente vai misturando tudo isso daqui, ó Tem que sujar a mão mesmo, gente Então gente, é o seguinte É uma massa desse jeito Se caso acontecer De você estiver fazendo a massa Ai meu Deus Eu acho que passou um pouco a farinha Você coloca um ovo para dar ponto Porque pode acontecer Eu já fiz muitas empadinhas E às vezes dependendo da farinha Absorve muito Aí você, a massa fica um pouco seca Aí você coloca um ovo para dar o ponto, tá? E a massa tem que ficar desse jeito Não pode ficar mole demais Entendeu? E é nesse ponto aqui, ó Está dando para vocês verem que ela está quebrando Olha aqui, ó Dá uma olhada Agora nós vamos fazer as empadinhas Bom, minha gente Aqui está a minha forma de empadinha E também é para pão de mel Você pode usar aquelas forminhas descartáveis também Não precisa, assim, untar a forma, gente Porque tem bastante gordura Então, não há necessidade de untar O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer, como que eu digo As caminhas para a gente colocar o recheio, né? Olha só É muito fácil trabalhar com essa massa Você coloca lá no fundo Deixa eu ver se está dando para mostrar lá, ó E vai levantando aqui dos lados Olha só Está dando para vocês verem bem? É fácil Não tem segredo, viu? Faz com amor Amor Carinho Que tudo dá certo nessa vida É só ir modelando assim, ó Dá uma olhada, gente Eu já fiz em todas aqui Nas formas Deu 24 empadinhas médias Aquela bem pequenininha, gente Vai render muito Vai dar mais de 100, viu? Dá mais de 100 empadinhas Daquelas bem pequenininhas Essa daqui é um tamanho médio Olha aqui o tamanho Agora nós vamos, olha Colocar o recheio Eu vou tampar uma Para mostrar para vocês Eu até vou pegar Deixa eu ver se está dando uma pequenininha aqui Ah, tem Para ajudar a empurrar aqui o recheio, né? Nossa Vai ficar bom demais, viu? Bom demais Olha, gente Eu vou fazer assim Umas duas E depois eu vou fazer Nas outras Aí depois eu volto Que eu vou passar Gema de ovo Por cima E vamos E vou colocar Para assar, né? Vou colocar mais uma aqui Para mostrar para vocês Se sobrar recheio Você guarda, tá? Nada é desperdiçado aqui Prontinho Olha só, tá vendo? Enchi as empadinhas Agora A... Como é que fala? A tampinha Essa massa é uma massa muito delicada Viu, gente? Ela não é aquela massa que estica Ela... Nossa, ela quebra bem Ela derrete na boca Então a gente faz assim, ó Fazer menorzinha até Ó Você vai fazer uma bolinha Tá vendo? É a tampinha, tá? Ó Faz a bolinha assim A bolinha não Aí você pega a bolinha E dá uma achatadinha Tá vendo? Desse jeito Vou mostrar aqui para vocês Aí você coloca aqui em cima Ó Vai dar certinho Tá bom, ó Desse jeito Aí você dá uma apertadinha aqui Para grudar, né? Então, minha gente Eu vou fazer em todas Daqui a pouquinho eu volto Para passar a gema de ovo Então, até já Bom, minha gente Agora eu estou passando Gema de ovo O que que eu fiz? Já passei em uma bandeja aqui, né? Numa forma Eu peguei duas gemas E misturei com um pouquinho De azeite Aí, gente Estou passando aqui em cima Olha Tá vendo? Aí vocês vão passando Para ficar uma corzinha, né? Bonitinha por cima Aí vai passando em todas, né? Olha só Bom, minha gente Já passei gema Em todas as limpadinhas Agora eu vou Colocar em forno Pré-aquecido Em 200 graus Por 30 minutos Mais ou menos Bom, minha gente A primeira bandeja De Empadinha já tirei A outra está no forno ainda Olha só Deixei esfriar um pouquinho Já Ó Fizemos o test drive Eu vou ver aqui O test drive Aqui Hum Vocês não tem noção E já sai E aí E aí Olha só Olha só Gente Que coisa mais linda E você pode ganhar dinheiro Coloque dentro De uma cestinha E você ganha dinheiro Com isso daqui Gente Vendendo Vendendo empadinha Agora O que que eu vou fazer Eu vou colocar tudo Aqui dentro A gente fala Porta-bolo, né? Isso daqui Eu vou esperar As outras também E depois vou tirar a foto E vamos provar Essas maravilhas De empadinha Olha que coisa mais linda Daqui a pouco eu volto Tcharam Chegou a hora de provar Essas deliciosas Empadinhas O pessoal já andou Atacando aqui Agora eu vou escolher uma E nós vamos provar Então bora lá comigo Então bora lá Então sente o drama Gente, supimpa Deliciosa A verdadeira empadinha A massa Ela quebra Não é aquela massa Igual de pão Sabe aquela massa Meia elástica A da empadinha não A da empadinha Ela é quebradiça Ela é quebradiça Essa é a verdadeira Empadinha Então você morde O negócio derrete É muito saborosa Muito gostosa O recheio Essa massa Que eu dei Gente, faça aí Que vocês não vão Se arrepender E eu tenho certeza Que vocês podem ganhar Muito dinheirinho Vendendo essas empadinhas Espero que vocês Tenham gostado Da receita E aguardem Que vem mais Por aí Gente Então vou ficando Por aqui Aguardem As próximas receitinhas Se Deus quiser E Ele quer Que o bom Deus Que o bom Deus Abençoe a todos Beijos da Maroca Até a próxima Até a próxima